Abertura Abertura Esse que é o último jogo do Grêmio Na fase de grupos na Arena Já o Lanús não pode pensar em outra coisa Que não seja somar pontos De preferência, é claro Derrotando o Imortal Daniel Fedorzuk, a pita Rola a bola, bom jogo pra você Vai pra cima do Rafinha Preferiu segurar, vai sozinho Ferreirinha, ele contra o Aguirre Levantamento na área e o desvio GOOOOOOOL De novo De La Vega, cruzamento na área Por disso GOOOOOOOL Agora Fiz o corte na marcação, cruzamento Feito o desvio de cabeça do Luiz Vai pro fundo, encontra Diogo Barbosa Quem sabe no meio, soltou o goleiro, voltou Pro tirinho, não conseguiu mandar pra rede E sabe o que faz, olha só Boa bola pro Rafinha, cruzamento na área Ferreira GOOOOOOOL Do Grêmio Grêmio A pita Daniel Fedorzuk Rola Um toque, toque rápido do Luiz Lucas Silva tocou por baixo Tira na hora certa Aguirre Chegava para o Ferreirinha Ele é perigoso Fez o corte no Juan Jogou na frente de La Vega Bate pela linha de fundo Pra Tchurim na referência Soltou Michael Tapa no cão A bola é boa Recebeu na área Diogo Tentou o cruzamento Posição legal do Diego Tocou do lado É pro Ferreira GOOOOOOOL 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 Do Grêmio GOOOOOOOL 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 GOOOOOOOL